Bonito e gostosão, lindo, tesão, bonito e gostosão. Que loucura, que loucura, esse menino. É a hora da babababababababababababababababababababababababababababada. Balada do Vinheta, volume 9. É isso, vi então. É isso, cara. Eu acho que a alegria, ela tem espaço em qualquer lugar. Tem, tem espaço. É só a pessoa permitir. Exatamente. Porque, ó, a alegria está batendo na tua porta. Cadê, cadê, cadê? Você não vai deixar entrar? Pelo amor de Deus Tem que deixar entrar, cara Deixa entrar Relaxa Ah, não tô muito... Relaxa, gente É isso Ah, mas não tô... Relaxa Relaxa Não tem a música? Relaxa, senão não encaixa Relaxa, senão não encaixa Relaxa, senão não encaixa Relaxa É, é Tem que relaxar, gente Naquela hora você não tem que relaxar? Sim Senão não encaixa Se não... E com alegria, sim Se você não relaxa... Cadê os meninos, hein? Cadê os meninos? Meninos, pode entrar aqui Cadê? É que eles estão todos fantasiados Ah, eita, nós Olha lá Gostei Vocês são sem vergonha Cadê os confetes? Cadê? Cadê? A serpentina, aí Depois vocês vão limpar, hein Ah, esses confetes Eles vão... É uma praga, né? É brincadeira, né, cara? O problema do carnaval, cara É quando a gente sai escondido Tem que tomar cuidado Porque a mulherada costuma usar glitter Pois é Cuidado Vai ficar com glitter É uma semana Às vezes nem percebe Aí chega em casa A mulher descobre Meu Deus do céu Vai dar ruim Vai dar ruim Eu fui num baile uma vez E uma mulher tava com um vestido de glitter Cara, eu saio com glitter Eu tinha gente até no rego O vestido inteiro Um mês, um mês tirando glitter É isso Não dá, gente Não tem condições, gente Então, mulheres, maneira no glitter E os homens evitam pegar mulher com glitter Exatamente Se for casado e tiver compromisso Porque olha E pra tirar aquilo Você olha, tem glitter na menina dos olhos É, ô, ô, cês tão cheio de glitter Cuidado com os glitter aí, hein Cês tão cheio de glitter Vai ficar glitter no estúdio aqui até Páscoa Nossa senhora, velho Então, enfim DJ Vinheta Vamos todos nessa Vamos Clima de festa Clima de fim de semana Vamos Clima de folia Vamos embora Vamos embora O que eu faço? Você vai... Tacar o dedo? Colocar o dedo Você quer com cuidado Ou você quer colocar o dedo mais forte hoje? Vou falar uma coisa Desculpa Já pra começar a sexta-feira de carnaval Daquele jeito eu vou meter o dedo com força Ai, mete então Toma DJ Ai, que ignorância Ah, mas o botão é grande Ai 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 Que isso The number one DJ Vinheta Prepare o seu corpo Prepare a sua alma Porque a partir de agora A sexta-feira vai mudar 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 Nós vamos Na Band FM Band Bom Dia Emerson França e Tadeu Correia Vou levar até você A maior balada do planeta E aí Alok Eu só tenho uma coisa pra te dizer Chupa 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 Ó, já tá assim, ó Já, já, já Já tá assim, já O bumbum já tá abrindo e fechando, já Já tá abrindo e fechando Agora é a hora Desculpa Agora é a hora das meninas E dos homens Mostrar o bumbum na passarela Ai, mostra Agora chegou o momento É o bumbum na nuca Você quer mostrar? Quê? Então vai Balada, balada, balada Ai, que legal Passaram manteiga na cabeça do meu dedo Mastiga, 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 mastiga É isso É isso Bota esse bumbumzão pra jogo hoje Na Band FM é diferente A balada que começa E agita o teu Gente, é uma delícia, gente O clima é gostoso A balada do Vinheta deixa você em esse, esse, esse Essa é a pegada Vai que eu quero transar Beijo na minha boca, beija Beijo na boca É coisa do passado A onda agora é namorar pelado Beijo na boca É coisa do passado A onda agora é namorar pelado Pelado, lado, lado Ai, que delícia Vem comigo Ai, que legal Passaram manteiga na cabeça do meu dedo Mastiga, 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 mastiga Abriu, fechou Abriu, fechou Abriu, relaxou Contraiu, relaxou Ai, gostoso Ai, gostoso Ai, gostoso Band, 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 band Gente, para de frescura Para 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 agora Não, é agora É hora de parar agora Gente, é o esquenta pro carnaval É isso É isso Começa assim É isso Você já preparou a sua fantasia? Ei, meninas 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 Não esquece o Kitzinho Ei Kitzinho Para fazer xixi de pé no banheiro químico É verdade Não esqueça o Funil 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 Bum, 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 bum... Ai, Putz, é Rock B! Posso falar? Eu vou esfregar o meu bumbuzão na câmera da Bande, hein? Eu vou esfregar, hein? Esfrega, Tadeu! Se eu esfregar... Esfrega o bumbuzão! É esse bumbuzão que eu vou esfregar, hein? Eu vou fazer loucura! Eu vou pra loucura, hein? Hoje é dia de loucura. E aí? Já preparou a sua sunga? Já preparou o seu biquíni? E aí? Vai com ela exposta? Cuidado! Vem, vem, vem! Vai! Ai, que legal! Passaram manteiga na cabeça do meu dedo Mastiga, 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 mastiga Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Contraiu, relaxou, contraiu, relaxou Contraiu, relaxou Olha como é que tá meu bumbum aqui, ó Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha Você não sente queimar o bumbum? Tá queimando Não queima, é o músculo É o músculo, é queima Vinte e vinheta, toca nesse botão aqui Esse aqui? Que a festa vai virar um carnaval Vai! Vambora, 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 vambora Sai do chão, São Luiz! Sai do chão! Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora O dejunta brasileiros Sai do chão! Atenção, todo mundo virado pra lá! Atenção, prepara! Preparar! O puntal! Vamos correr! Vamos correr! OU 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 Vagadinha Quero ver você me dar OU Eu quero ver você 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 me dar Agora todo mundo virado pra lá de ontoxa pra mim Atenção Prepara Apontar Vamos correr! Vamos correr! Eu vou morrer, 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 morrer Eu vou morrer, morrer, morrer A mocinha pra cima e treme E treme, e treme Alegria original Cara, eu Eu vou Cara, ai meu Deus Eu vou morrer agora Valeu gente, valeu, obrigado pessoal Eu vou Você poderia colocar um pouquinho aí Só pra gente, eu vou morrer Coloca a chiclete, vai Eu quero, eu quero, eu quero Põe a chiclete Agora eu vou arregaçar, eu quero ter um infarto Eu só volto, eu só ressuscito depois do carnaval Eu vou Peraí, só um minuto Cara, eu tô sentindo o corpo borbulhar Vai lá então Vai, todo mundo Vambora Vai, 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 vai É carnaval gente Alô Betinho Alô Betinho Ai que delícia gente Ai que clima gostoso Vai Ai que delícia gente Vai Bandinho É nesse clima gente É nessa alegria Vamos beijar na boca Vamos fazer amor Vamos, peraí, vem cá Não, eu tô dando exemplo Ah tá Ah, ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Bora Clima de verão é suor É gostoso É pele na pele É boca na boca É isso, é pele com pele É Tu e você Onde? Vambora Não dá Não dá Pra ficar Pra ficar Sem te ver Vambora Já estou sentindo tudo Fazer nenê Não dá Pra não ficar Pra ficar Sem te ver E o que? Vou te mostrar Meu negócio de fazer nenê Vai Lê, lê, lê Testou gente Ah que delícia E aí Como é que você tá sentindo esse clima? É pra onde? Ah, eu tô excitado Eu tô muito excitado Não tá? Eu também fiquei, cara Tô muito excitado, cara Gente, não tem como O carnaval é muito louco, né? Eu tô pegado, né, cara Esse clima é gostoso Dá vontade de beijar Dá Dá vontade de fazer amor Ai, faz Ai, que delícia E eu pra eu jogar esses microfones no show E fazer amor nessa mesa aqui, ó É um dois É um dois É um dois Ah, tem câmera E aí? E aí? Faz o corte e mostra no sex privê É, ué Ai, locutores transam no estúdio E aí? É isso Ah, vá Eu quero que se lasque Oxi Eu quero que se lasque Eeeeee Todo mundo, mãozinha pra cima Deixa o corpo sentir essa emoção Band É band, gente Ai! Olha que delícia, gente Ei! Todo mundo na rua Ei! Os bloquinhos Aquele cheiro de mijo Exato Aquele... Cheiro de ácido sulfúrico Te espero Meu Deus do céu Aquela sensação única de pisar em fezes humanas Não, aquela coisa que sai Ai, que delícia Ah, mas como é que faz pra fazer xixi? Que isso? Se vira Se vira Leva garrafa pet Leva funil O pessoal não tá nem aí, velho Eu tava vendo um vídeo das meninas mijando atrás de uma banca de jornal E lógico que um cara ficou sem aonde escondido só com a câmera, ó Meu Deus do céu Cara, no mínimo umas 20 e 30 meninas mijando Oh, ei! Não, é verdade Fazendo xixi Cara! Umas abaixavam tudo, a outra só puxava de ladinho assim, ó Tá bom Parecia que o radiador tinha furado Tá aberta a cesta de carnaval Vou pedir pra você Au, au, au Au, au Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te amo Alô, Vitória Regia Au Eu te quero bem Alô, não tô tendo retorno Au, au, au Au, au Vou pedir pra você gostar Au, au, au Fica na band Vou pedir pra você me amar Au, au Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu, au, au Alô, todo mundo Alô, banda Au, au Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver mamando Quando a gente mama Não pensa em dinheiro Só se quer mamar Se quer mamar Se quer mamar Au, au, au Pega a ação lá, gente Pega a ação lá, gente Pega a ação lá Pega a ação lá A vida a gente tem Alô, band Au Começou, hein Começou Porque eu te amo Ai Me adora Alô, banda Au, au, au Alô, banda Vitória Regia Au A semana inteira Fiquei esperando Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver mamando Quando a gente ama E não pensa em dinheiro Só se quer mamar Au, au Gente, começou o Band Bom Dia Não sei se você reparou Você reparou? Hein? Fala pra mim que você não tá num baita clima gostoso É Ai, eu levantei meio com preguiça Eu duvido Band É band É o remédio pra preguiça É isso, é isso Aliás